Uma operação da SMTU contra mototaxistas clandestinos no Armando Mendes, zona leste da capital, terminou em confusão. O repórter Vitor Gouveia acompanhou e traz as informações pra gente. Vitor. Então Mariana, a situação é o seguinte. A polícia militar, juntamente com a SMTU, estavam fazendo uma operação aqui na rua Itacolomir, no bairro Armando Mendes. Eles estavam fazendo apreensão de motos, de mototaxistas irregulares. Foi quando um jovem, identificado como Jefferson da Costa Araújo, de 25 anos, acabou passando por essa blitz e não parou. Ele estacionou dentro do Lava Jato do pai dele, que fica aqui no bairro Armando Mendes, e a polícia foi atrás. Nessa busca atrás do Jefferson, a polícia acabou invadindo o Lava Jato, prendeu o rapaz. No meio dessa confusão toda, a família dele acabou reagindo, e na hora da prisão, o Jefferson teve o braço quebrado e foi encaminhado para o hospital. Posteriormente, ele foi encaminhado para o 25º DIP, onde veio prestar esclarecimentos. No meio de toda essa confusão, a população aproveitou para tentar invadir aqui a delegacia. Como você pode ver aí nas imagens, a população tentou invadir a delegacia para tentar resgatar as motos que foram apreendidas. Porque além da moto do Jefferson, outras motos estavam sendo apreendidas. Os populares aqui falaram que teve spray de pimenta jogado na população, alguns disseram que ouviram alguns tiros. E essa foi a situação que aconteceu aqui no bairro Armando Mendes. Volto com você, Mariana. Obrigada, Vitor. Os bombeiros acreditam ter localizado o corpo da contadora carioca que caiu na cachoeira do Santuário em Presidente Figueiredo, no último domingo. Os repórteres Márcio Azevedo e Maurílio Rodrigues acompanharam com exclusividade o trabalho dos mergulhadores no quarto dia de buscas. A chuva começou logo que os bombeiros chegaram ao local. Por volta de oito da manhã, as buscas recomeçaram. Com as chuvas, o volume de água na cachoeira aumentou. Veja a diferença de como está hoje com essas imagens feitas pela polícia na segunda-feira. A partir de segunda-feira, começou a chover muito nas cabeceiras, provavelmente. E aí a quantidade de água é muito maior e está dificultando e causando até um risco maior para a nossa equipe. O Parque Ecológico do Santuário, na Estrada de Balbina, funciona há 20 anos. Esta é a primeira vez que alguém morre no local. Todas as trilhas são sinalizadas. Os pontos mais perigosos, como a margem da cachoeira, possuem avisos e até correntes delimitando a área de risco. Segundo os bombeiros, Michele caiu daquele ponto ali. No domingo, o volume de água era bem menor. E por isso, ela achou que poderia chegar ao local mesmo com avisos e uma corrente para restringir o acesso. Segundo a amiga que a acompanhava, Michele queria registrar uma selfie com aquela santa ao fundo. Mas se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 18 metros. Nesse local que a gente está tentando descer através de uma descida vertical, usando rapel, usando uma multiplicação de força e tentando acessar essa caverna para verificar se realmente o que a gente achou que aquilo algo mais macio, uma consistência mais macia, seja o corpo da senhora Michele. Michele, do Santos da Costa, tinha 30 anos. Natural do Rio de Janeiro, a contadora trabalhava em uma petroleira no Amazonas. Segundo relatos da amiga polícia, elas haviam passado o último fim de semana em Presidente Figueiredo. Na hora de voltar, a vítima resolveu passar na cachoeira para fazer uma selfie. Ela deixou de forma muito clara que ela correu riscos além do necessário. Que existia placas informando que era uma área de risco, existia até lá uma corrente. E mesmo assim, visando tirar uma foto mais bonita, né? Eu acho que a jovem priorizou a questão da foto, da imagem, e correu esse risco e veio até esse fim trágico. Ao todo, 10 pessoas trabalham no resgate. Além de mergulhadores de Manaus, pelo menos 5 guarda-vidas de Presidente Figueiredo ajudam nas buscas que seguem pelo quarto dia, sem conseguir retirar o corpo da área. A nossa dificuldade é em relação que a corrente bate em cima e joga para fora. Se a gente entrar, não tem como a gente sair. Então tem que ser no tato. E olha, as buscas vão ser retomadas amanhã pela manhã. Os bombeiros vão usar uma câmera que filma embaixo d'água para confirmar se é o corpo dela mesmo que está no local. 130 mil pessoas vivem em áreas de risco aqui no estado. Foi o que constatou uma pesquisa do IBGE. A maioria delas está na capital, mas a falta de moradia digna também é um problema no interior do estado. Do alto, o cenário impressiona. As construções em áreas de risco só crescem. São quase 30 mil na capital. Foi o que constatou a defesa civil no último levantamento feito aqui na cidade. Manaus concentra a maioria das pessoas que vivem em áreas de risco do estado, segundo o IBGE. Quando escorre água, vai cedendo para baixo. Aí vai caindo o barranco e já está lá perto. Está bastante alto, cedendo. É o típico problema de áreas onde as casas foram construídas de forma irregular. A Marcilene vive nessa área do São Jorge há 15 anos. Ela ergueu a casa perto de um igarapé. No Educandos, zona sul de Manaus, é a dona Silena que enfrenta dificuldades, geralmente durante a cheia. Um dos problemas é que a madeira já vai ficando pior, né? E você tem que ajeitar e às vezes não dá e aí fica essa dificuldade, né? A cheia não afeta só os moradores da área de risco da capital. É o maior problema também no interior, entre fevereiro e julho. O regime de cheias do nosso estado é o principal fator que leva risco às nossas populações, às nossas residências. Então, todo o estado do Amazonas sofre a influência das cheias dos rios. Consequentemente, as nossas cidades são impactadas por essa ocorrência. Em todo o estado, 130 mil pessoas vivem em áreas de risco, segundo o IBGE. O último levantamento apontou que mais de metade dos municípios enfrentam esse problema. Boca do Acre, Parintins, Codajás e Tefé são os mais que preocupam. Quem mora em área de risco muitas vezes quer sair e construir uma moradia mais digna. Moramos aqui porque não temos condições de comprar um terreno em lugar seco. E vocês estão vendo que o Igarapé, quando enche, fica muito lixo, traz muita doença, tem cobra. É muito perigoso para as crianças. Para quem vive nessas condições, tanto na capital quanto no interior, a recomendação é a mesma. Evitar tragédias. Em uma situação identificada de rachadura no solo, inclinação de poste, inclinação de muro, erosão, a gente pede que as comunidades liguem para o 199 para que a gente possa deslocar um agente de defesa civil para que possa fazer a avaliação do local. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você também pode nos acompanhar pela internet, na nossa página no Facebook e no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto